Fala, eu era beleza aqui, tá falando que vocês vão pintar mais minhas chocas, que eu sinto que eu tenho que ir pra gente não, pai, não sou pijama, não sou pijama, não se tente dominou o meio, pronto, pronto, se tente dominou o meio, ó, pronto, se tente dominou o meio, ó, Vou pegar meu cachorrão ali pra matar a GSDs ali, tô ali. Eu tenho que me dar um nome mesmo. No próximo livro eu tenho que me dar um nome mesmo. Não, meu, velho, se dominou meio que o seu time, velho, tá top. Foi uma partida na lista que eu só... Ficou, peraí, tô tirando. Eita porra, mano. Eu quase morri. Ganhou uma partida, você aceita e tem que dominar o meio, mano. Quando você domina o meio, se esquece, mano. Sip, weep, ganhou a partida e ganhou bastante o céu. Agora eu tô... Vou jogar mais uma partidão. Eita. Vou jogar mais uma partidão, galera. Então... Só vou cortar o vídeo... Remanando, cara. Beleza, irmão. ... ... ... ... Calma, calma 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 Eles estão indo brilhando o meio. Por agora ou nunca. Calma o outro. Esse algodão tá muito afobado. Pega tudo e vá. Mãe tem. Sem ate ainda. Então... Que é que a gente dá uma resposta, a gente dá uma resposta. Que eu amo, que eu amo, que eu amo. o que? o meu irmão agora, nós temos um ciclo de 100 troféu eu acho né, meu irmão, porque esse ciclo de 100 troféu eu vou subir... 61264 com a minha querida Jess O pai é a mulher, a mulher é da poupa, da poupa. Fiquei pra dois pontos. Tava querendo muito poupar essa ideia. Então, galera, esse vídeo, se você gostou, já deixa o like subindo pra você, se você gostou, então... Meu Deus. Então, se você gostou, deixa o like no canal, se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou. E aí